Não sei se sei ou se não sei que sei, mas esquecerei. Arnaldo Antunes. Então, não se esqueça de sua diversão porque o Agenda está no ar. Azul e prateado, eu mesmo fiz para você ser feliz. Arnaldo Antunes. Então, fique ligado nas opções para este fim de semana para que você seja feliz. Hoje, a partir de 8 horas da noite, em homenagem ao Dia Nacional da Cultura, o Conservatório de Música de Varginha abre as portas para a segunda apresentação de Viola Caipira. A entrada é franca. E a primeira semana de música do Conservatório aqui da cidade continua, com oficinas e apresentações na programação até o dia 8. A sexta-feira vai ser reservada a Mostra Internacional de Música Contemporânea. Informações e a programação completa você encontra no site que aparece aí na tela. E continua também a programação da décima mostra audiovisual de Cambuquira, a Mosca. São exibições de filmes, exposições e oficinas gratuitas ao público. Informações no site que você vê na tela. Uma Masterclass de Zumba, com oito professores profissionais, está programada para a noite do sábado, a partir de 6 da tarde. É o Zumba Night Show. O encerramento vai ser com música eletrônica, com o DJ Music. Os alunos da Escola de Dança Maktube Centro Arte se apresentarão em sarau aberto no dia 7 de novembro, às 8 horas da noite, no Teatro Mestrinho. No sábado, a partir de 10 da noite, o Clube dos Aposentados tem baile com o sertanejo universitário de William e Watson. E começa amanhã a 12ª edição do Festival Nacional de Teatro de Varginha. As mostras competitivas realizadas na sede do teatro. Sexta e sábado vão dar início à programação até dezembro, com oficinas e outros espetáculos distribuídos em escolas públicas aqui da cidade e também na Casa da Cultura. Você vai ser uma adulta maravilhosa. Obrigada, mãe. Eu queria devolver seu desenho. Não gostou? Não, eu gostei. Era uma vez um pequeno príncipe que vivia num planeta que era um pouquinho maior do que ele. E entra em cartaz a animação Pequeno Príncipe. Uma garota acaba de se mudar com a mãe, uma controladora obsessiva que deseja definir antecipadamente todos os passos da filha, para que ela seja aprovada numa escola conceituada. Entretanto, um acidente provocado por seu vizinho faz com que a hélice de um avião abra um enorme buraco em sua casa. Curiosa em saber como o objeto foi parar ali, decide investigar. Logo conhece e se torna amiga do novo vizinho. Um senhor que lhe conta a história de um pequeno príncipe que vive num asteroide em sua rosa. Um dia, encontrou um aviador perdido no deserto, em plena Terra. As sessões são diárias às sete da noite e tem também sessão especial no domingo, às cinco da tarde. Mas se você me cativar... Então vamos precisar um do outro. Para mim, você será o único no mundo. O que é essencial é invisível aos olhos. Ex-noiva do André embarcou com ele no navio, vai ser top do desfile dele. Uau! Porque uau! A gente vai começar tudo de novo! Uma escritora bem-sucedida segue feliz em seu romance com o estilista, que está prestes a lançar sua mais nova coleção de moda durante um cruzeiro pelo Caribe. Porém, quando ela descobre que a bela ex-noiva dele irá acompanhá-lo em busca de uma reconciliação, a mulher convoca sua irmã e sua ex-diarista para uma aventura no mar. As sessões são diárias às nove da noite. Pegar um drink pra gente. Vocês gostam de margarita? Não, eu prefiro aquela mesa. As coisas são invisíveis como o ar. Se você não para para reparar... Arnaldo Antunes. Lembre-se de que a alma também precisa de alimento. Tchau!